Ah, lembro e tenho saudade, oi, ai, 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 do tempo de boiadeiro Me criei sem pai numa vida apertada Eu criei na faceta da Tia Gerais Levantava a ser do bebê madrugada Cheguei a brincar com a munheca enxada Nove de alheia, amarra, visada e titia gritava com seus camaradas Comprei uma mula baia encerrada Cabeça pequena, orelha enquisorada Com mais um sinais da canela rajada Você mula e teta chamava doiada Laço de desgraça e abarrei, pois adentrei na comitiva Foi tirar boiada Lá em Mato Grosso, quatro e a panada Eu fazia o capricho em toda a ripada Eu nunca deixei Reis de esclareta Escavou uma mistita Tomei da viola Joguei da viola Joguei da viola Joguei meu cipó Na vaquinha Brava Miste-se arista E ronai Buscada Pra ver Música Tomei conta Da viola Morreu vaca e água Rebontada Joguei o mar Com água, arroz ou abacada Entre essa tirana, minha pestarrada Saí de outra planta, com a roupa moiada Eu tirei o gato, encostei na beada Recebi a praça e cheguei a moiada Obrigado